Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Qual é o livro que você mais gosta, Arthur? O Marcavo. Por que você gosta desse livro? Porque tem páginas e ele fala, olha, olá, que bem bonitinho, bem, 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 bem. O meu livro preferido é o Três Porquinhos. Era uma vez três irmãs. Um fez uma casa de pá, um fez uma casa de madeira, um fez uma casa de tesouro. Aí veio o louco mau. O livro Dia de Inventar. Porque ele tem algumas... ele é divertido, ele inventa algumas coisas, né? Basicamente é engraçado e tá. O meu livro preferido é o Diário de um Banana. Ele conta a vida e a amizade de dois amigos, Greg e Holly. Mangá. Conta aí a história dele. Não tem história de mangá. Existe um monte de mangá no mundo. É um pequeno príncipe. Ele viaja bastante, no máximo seis planetas. Ele faz várias amizades. Esse daqui. É porque ele é tão legal que tem isso, ó. Olha só. O James. Ele é um avião que se transforma em um robô de um avião. O meu livro do Mickey. É meu livro. Ele é pra pintar, só. É chapéu de um vermelho. Porque é uma das minhas roupas preferidas. Um casaco. A história de chapéu de um vermelho, a mãe dela volta e quer ver uma cesta de comida pra ela. Aí, ela vai pra floresta e a vovó mora do outro lado e ela encontra um louco. E o livro preferido é A Mina de Ouro. Fala sobre algumas crianças que foram fazer um piquenique. Aí, elas viram a caverna e foram explorar. Aí, acabaram ficando presas. Aí, a caverna era cheia de ouro e foi tudo uma história longa pra elas conseguirem sair de lá. A minha dica de livro é O Grande Livro dos Dinossauros. Aqui, fala sobre os dinossauros. Tipo o Saurol, Pôs, Anquilosauros e Androssauros. Você tem um livro preferido? Tenho. Qual é? Eu acho que é o Mágico de Ouro. Ah, eu gosto dos gibis. Eu não vou contar porque tem várias histórias em cada gibi. Você tem um livro preferido? Tenho. Qual é o livro? Turma da Mônica. A Turma da Mônica, você acha? É bem divertido. Muito. Harry Potter e A Selica da Morte. É um livro bom. Recomendo aí. Gosto porque tem cenas e palavras que definem mais o Harry Potter. Porque no começo você acha que é uma história besta. Mas aí, no final, você... Papão. Você ama Harry Potter. Pessoal, se inscreva no canal de Honora Paraíba. Deixa o like aqui de novo. Beijo. Tchau. Tchau.